Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e hoje vamos entender a grande final, esse rolo que foi o sistema do Champions Test Tour. Vamos lá, pessoal, o Magnus Carlsen, então, ele venceu a primeira etapa do torneio, foi o campeão da primeira etapa e aí teve a repescagem e o campeão da repescagem foi o Vacher Lagrave. E aí o que acontece? O Vacher enfrenta o Magnus Carlsen e se o Vacher vence, aí ele tem que ganhar outro match, entenderam? É um rolo danado, mas resumindo, o Vacher venceu ganhando do Nepo e enfrentou agora, hoje, o Magnus na final, melhor de quatro partidas. E se o Vacher vence, aí ele tem que ganhar de novo um match de duas partidas para se tornar o campeão. Vamos então para a primeira etapa do evento, o Vacher, na primeira partida, conseguiu derrubar o Magnus Carlsen. Vamos lá, pessoal, olha como é que foi isso. O Magnus, ele jogou peão-dama com o Vacher, o Vacher jogou d5, c4, peão toma peão, e3, cavalo f6, o Magnus tomou e eles estão aí num gambito da dama aceito. Primeira novidade é que o Vacher não utilizou muito a sua Grunfeld. Vocês sabem, né, que o Vacher, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele é um jogador a la Fischer, ele joga poucas defesas. Ele joga, basicamente, a Neidorf contra o peão-rei e contra d4, ele joga, na maioria das vezes, a Grunfeld, que resumindo é jogar esse peãozinho aqui, e o d5. Só que contra o Carlsen, ele veio de gambito da dama aceito, tá inspirado naquela série, né? Jogou e3, o Magnus, cavalo f6, bispo toma, e6, cavalo f3, a6, Roque c5, e aqui a4. E o Magnus, aqui, ele resolveu aceitar jogar uma linha de peão-dama aceito. Olha quantas vezes a gente não vê o Magnus jogar numa linha de peão-dama isolado, né? Peão-dama isolado, o Magnus jogando com peão-dama isolado, vamos ver o que rolou. O Vacher já joga o clássico cavalo b4 para bloquear o avanço do d5. O Magnus pega essa casa suculenta com o cavalo, e agora b6 para desenvolver o bispo nessa diagonal. Cavalo e4, manda o norueguês, bispo b7 na diagonal, cavalo toma, cheque, bispo toma, cheque. E aqui, torre a3, uma manobra interessante do Magnus para trazer a torre para a ala do rei, juntar o ataque. Quem tem peão-dama isolado, vai ao ataque. Jogou b5 aqui, o Vacher, sacrificando um peão, o Magnus aceitou ali esse peão, e a ideia do Vacher é que agora ele tem dama d5, ameaçando o mate. O Magnus volta o pangaré, e agora torre na coluna. Bem interessante essa posição, o Vacher sempre gosta de jogar dinamicamente, ele tem um peão a menos, porém atividade de peças. Note que o bispo do Magnus nem se desenvolveu ainda. O Magnus decide trocar as peças aqui, claro, como manda os manuais, e bispo d2 tocando no cavalo. Vacher joga torre c2, cravando o bispo, defesa ativa. Joga dama f1, e agora dama d6, defendendo o cavalo. Se o Magnus toma aqui, coisa que ele não fez, a dama toma e esse peão está morto. Então ele jogou torre c1 mesmo, e agora o Vacher joga bispo e4. Bom, o Magnus ataca a torre, e agora ele troca. Troca e cavalo c6, batendo no peão de d4. Joga bispo f4 tocando na dama, dama d5, bispo toma, 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 e caíram nessa posição que todo mundo jurava que iria empatar. Só que o Vacher tem par de bispos e um peão a menos. Grave o que vai acontecer nessa partida. Jogou bispo d6, lembrando que o ritmo era rápido, agora eles estão caindo ali no apuro. 3 minutos para o Vacher, 1 minuto para o Magnus. Ele decide tomar aqui o Vacher, toma, e agora o bispo toma d4. Aqui é preciso dizer que o Magnus que quis arriscar, né? O Magnus não quis jogar linhas de empate, ele deu a oportunidade do Vacher ganhar esse peão, porque ele apostou as fichas que ele iria vencer com esse peão passado distante. Jogou b4, f6 manda o Vacher, f4 e traz o rei. Vem o rei do Magnus, rei a8, b5, rei d7 tocando no bispo, bispo b4, rei c7, bispo cheque, rei d6, rei f3 e agora o rei atacando o peão. O rei do Magnus ataca o bispo e o Vacher joga bispo, toma f2. Deixou um peãozinho dando sopa, o Vacher tomou. E agora o Magnus joga f5, peão toma e rei toma. A ideia do Magnus é que ele quer tomar os peões com o rei, já que esse rei está meio escravo aqui. Jogou rei, toma b5 e agora bispo f, bispo c3, bispo h4 e agora rei e6. O Magnus viajou no plano dele aqui, difícil ver isso, o Magnus errando feio no final. Rei c4, bispo a5, vem o rei aqui, o Magnus agora lutando pelo empate. O rei ataca esse peão, avança, rei toma e o peão do Vacher avança para f4. Rei toma aqui do Magnus, o Magnus só precisa sacrificar esse bispo pelo peão para empatar. Porém, pessoal, quando ele joga o bispo bloqueando, essa é uma posição de final teórico. Nos livros do Averbado, de Voretsky, o Vacher tem esse lance muito chato. A ideia é cobrir a diagonal e coroar. Por isso o Magnus só tem uma jogada, que é bispo f2. A ideia do Magnus é que se joga bispo e3, ele foge para outra diagonal. Jogou rei e2, veio bispo g3 e agora bispo f4. Não pode tomar senão o peão coroa. Jogo bispo h4 e agora bispo d2 e com isso o Magnus abandona. Por quê? Porque agora ele tem esse lance e não tem defesa. O bispo é obrigado a sair da diagonal e ele coroa. Quem diria? O Magnus, assim, ele perdeu a primeira partida. E as outras três partidas desse match, o Vacher empatou. E com isso, pela primeira vez depois de um tempão, o Magnus perde o match. O Magnus perdeu a primeira parte da final. Como o Vacher veio da repescagem, então ele precisaria ganhar outro match contra o Magnus. E agora eles vão para a segunda parte, que é a decisão final. É um match de duas partidas. Quem vencer é o grande campeão. Vamos então para a segunda parte do match. Vamos lá, pessoal. Vamos para a primeira das duas partidas finalíssimas. O Magnus de brancas e o Vacher de pretas. Vamos lá. O Magnus joga peão-dama novamente. Vacher joga d5, c4 e ele jogou peão, toma peão. É a linha que o Vacher utilizou nesse match para desbancar o Magnus Carlsen na primeira etapa. Gambito da dama aceito. Só que dessa vez o Carlsen mudou. Ele jogou e4 ao invés do e3, conforme no primeiro game. Jogou e5, então o Vacher tocando no peão, cavalo f3 defendendo, bispo cheque, cavalo c3, cavalo f6, cavalo toma e5 e b5. Olha que interessante. O cavalo está cravado, não pode tomar o peão e esse peão segura o peão de c4. Uma coisa que eu notei bem interessante no repertório do Vacher é que o Vacher repete o repertório do Fischer e do Kasparov. E o Kasparov em determinado momento da carreira começou a jogar de vez em quando o gambito da dama aceito. Tanto que ele fez um vídeo aula sobre o gambito da dama aceito. Então achei bem interessante o Vacher, já que ele é um jogador muito dinâmico, ajustar o repertório de acordo com esses dois jogadores modelo. E eu já disse para vocês no canal, para vencer o Magnus tem que ser alguém nessa estirpe aí, estilo Kasparov, jogador de ataque para não deixar o Magnus ficar naquelas posições mornas que ele domina. jogou aqui f3, defendendo e criando um centro sólido e agora rock'n'roll. a3 tocando no bispo, bispo a5, bispo e3, c5 manda o Vacher tentando quebrar o centro. O Magnus aqui ele aceita o desafio, ele toma o peão e aí o Vacher joga dama e 8, defendendo o peão e atacando o cavalo. Vem dama d6 aqui defendendo o cavalo e agora bispo e 6, olha que posição confusa que eles caíram. O Magnus aqui decide jogar rock'n'roll e o Vacher joga dama c8, a ideia é que agora ele pode ter uma torre d8 disponível atacando a dama. O Magnus então joga cavalo, toma b5, aceita o sacrifício do Vacher e agora a6 tocando no cavalo, o cavalo volta para d4, bispo c7 atacando a dama, cavalo toma bispo, olha que rolo aqui e o Magnus acabou indo para uma posição desbalanceada. Ele entrega a dama, mas ele captura no lugar algum material também, dá uma olhada. Depois desse rolo todo e bispo toma c4, o Magnus não tem mais a dama, porém ele tem aqui uma peça, uma peça menor, no caso ele tem um bispo pela dama, só que esse peão está caindo, deve cair mais material. Curiosamente os computadores acham que essa posição está igualada, mas aí do ponto de vista humano é um rolo danado. Vamos lá, torre d8 defendendo o peão, c6, esse peão c6 é chato porque não deixa o cavalo desenvolver. Torre e7 bloqueando ali a ação na sétima, bispo b6 ameaçando torre d8 e aqui cavalo d7 do Vacher, lance fantástico, lance brilhante, é o lance do computador. A ideia é que se toma de peão, cai aqui, ele fez o peão toma, cai no final o bispo, olha que interessante. Jogou cavalo c6 então o Magnus, porque se cavalo toma, dama toma o bispo com cheque. Jogou cavalo c6 atacando a torre e agora a torre volta para e8. Como estamos de material aqui depois desse rolo danado? Nós temos um par de bispos pela dama, mais uma posição ativa do Magnus. O computador, ele gosta do branco aqui, segundo o computador o branco tem certa vantagem. Jogou bispo e3, dama c7 atacando a torre, dobra a torre atacando o cavalo e agora o cavalo vem para f8. O Magnus aqui joga rei b1 tirando dessa reta e agora também tira o seu rei o Vachela grávida diagonal do bispo do Magnus. Aqui essa diagonal, jogou h4 então o Magnus vai tentar puxar o peão para conseguir conquistar outra diagonal. Jogou h6 já bloqueando, g4, Magnus vai para o ataque, dama f7 e agora cavalo e5 atacando a dama e o cavalo de olho no ponto g6. Dama f6 atacando o cavalo, bispo d4 e o Vachet toma esse peão e o Magnus retoma aqui em e6. E o Vachet joga dama h2, cravando o cavalo do Magnus. O Magnus responde com o bispo d5 atacando a torre do francês que joga rei h7. Lança interessante, ele devolve uma parte do material, mas com isso ele coloca o rei numa casa branca. Se o bispo sair de campo, não tem mais uma peça branca para atacar o rei nessa diagonal. E o Magnus decide jogar então g5. Ele quer a busca dessa coluna, que é o ataque. O Vachet agora joga torre c8, lança interessante, é um contra-ataque, ele ameaça check e depois ele ganha a torre. O Magnus bloqueia esse check e o Vachet consegue trocar uma das torres de certa forma. Uma vantagem agora do Vachet, conseguiu trocar uma torre que estava sem fazer nada por uma torre do Magnus que estava muito ativa. Joga peão, toma peão aqui, o Vachet é bispo, f7 manda o Magnus tocando na torre. Torre c8 atacando o cavalo, bispo e5 atacando a dama. E aqui o Vachet joga a dama em g2 e o Magnus precisa tirar o cavalo para defender o peão. O Vachet aproveita e troca mais peões ali. Toma e toma com check. O Magnus aqui ficando numa situação ruim depois da cravada. Outro lance brilhante do Vachet. A torre crava o cavalo do Magnus. Torre f1 e agora dama g2 atacando a torre. Não dá sossego para o norueguês que tem dois minutos no relógio. O Magnus agora joga a torre f5 tentando colocar pressão no tempo. O Vachet tem 1 minuto e 12. Joga g6 atacando a torre. Torre f6 e agora dama toma g4. Se essas torres trocarem aqui, pessoal, aí fica difícil para o Magnus. O objetivo do Vachet é simplificar. Trocar as peças para sair desses temas de mate. Jogou cavalo f3 então no norueguês. Torre d3 atacando o cavalo. Bispo defendendo. Jogada interessante do Magnus. O bispo sai da frente e ele quer tomar o cavalo e dá esse mate. O Vachet aceita e eles caem nessa posição. O Magnus decidiu não tomar mais o cavalo porque se ele toma o cavalo aqui, pessoal, por exemplo, em f8, ficaria ruim para ele depois do lance torre toma. Esse foi o lance que o Magnus furou e depois voltou atrás. Porque aqui depois de toma tem esse cheque e cai o cavalo. Olha lá que interessante. Então, pessoal, voltando aqui, o Magnus teve que refazer a linha e com isso ele ficou perdido. Ele deu esse cheque. O Vachet jogou rei em h6 e aqui bispo cheque, rei h5 e agora sim ele toma. Só que agora tem dama c4 cheque e quem está em apuro no ataque é o Magnus. B3 defendendo, joga dama e 2 cheque, bispo volta e agora rei g4. Olha lá, agora quem tem o ataque é o Vachet e o Magnus está passivo. Jogou a4 e agora dama toma c3. Sacrifício interessante, nem é bem um sacrifício, né? Porque esse final claramente o preto tem vantagem. O Magnus até tentou, jogou um b4, mas esse peão dispara. Rei b3, g4, rei c4, rei e4. B5 avançando o peão, toma, toma e agora dispara esse peão. B6, g2, vai coroar, joga um b7 e agora ele defende antes de coroar o peãozinho. Não dá tempo de defender porque leva cheque e a torre volta. E com isso, vitória do primeiro game para o francês. Vamos para a decisiva, a segunda partida do match, onde pela primeira vez o Magnus é obrigado a vencer. Vamos lá com o Vachet Lagrave aqui embaixo da tela de brancas e Magnus Carlsen de pretas. Vamos então para a partida. O Vachet joga peão rei. Eu falei para vocês, ele gosta de seguir o repertório do Fischer. Joga c5 e agora cavalo f3, e6. O Magnus opta, talvez cair numa taima 9 da siciliana. O Vachet joga d4, aceita a siciliana aberta. Toma, toma e a6 decide jogar a Khan. Pessoal, qual que é a diferença da Khan para a taima 9? São detalhes importantes de acordo com o seu nível de xadrez. A taima 9 normalmente joga com cavalo primeiro e a dama c7 depois. A Khan você joga a6 primeiro, porque tem duas ideias. Uma das ideias, existe uma variante que esse bispo vem rápido para c5, se esconde em a7. E a outra é que você joga cavalo c6, permitindo a troca. E a dama ainda fica em d8. Vamos voltar aqui, porque jogou c4 mesmo aqui o Vachet. E eles vão para a estrutura da Maroxi. Maroxi bind, jogou aqui cavalo f6, cavalo c3 e dama c7. Estamos em pleno território da Maroxi. B6, bispo d3 manda o Vachet. Bispo b7 e Roque. Bispo d6 manda o Magnus tocando no peão de h2. F4 defendendo. Bispo c5 agora aproveitando a cravada. Bispo defende a cravada. E cavalo c6, renovando a ameaça da cravada. Joga cavalo c2 aqui o Vachet, possibilitando uma troca. O Magnus joga d6, sólido. E agora dama d2. E o Magnus decide rocar pequeno. Bom, torre ae1, trouxe a torre, como é normal nesse tipo de posição. E o Magnus obriga aqui, atacando o bispo, o Vachet tomar o bispo. E aqui ele toma de peão de d, abrindo a coluna da dama. O Magnus aqui não contava com o e5. Olha que interessante essa abertura de diagonal. O Magnus, ele crava aqui o bispo e dama e2. E essa é uma posição equilibrada, porém é chato de jogar de pretas com essa diagonal em cima do Roque. O Magnus, então, ele vai tentar manobrar, anulando o poder da diagonal do Vachet. Que joga aqui torre d1, cavalo d4, atacando a dama. Cavalo toma, peão toma, atacando o cavalo. E cavalo é 4. Bom, o Magnus joga o cavalo f5, como havia dito pra vocês. E o Vachet decide passar a torre pro ataque. Torre f3, Vachet indo pro ataque aqui em cima do Magnus, que decide tomar o cavalo. Esse cavalo aqui tava muito perigoso. Ele olha tanto o ponto d6 como o ponto f6. Por isso, decidiu eliminar o perigo. Bispo toma. E aqui, cavalo e3, atacando a torre. O Magnus fez uma sequência perfeita. E esse é o momento crítico dessa posição. O Vachet, ele vai sondar. Ele vai jogar um lance muito duvidoso, arriscando todas as fichas. Uma aposta num lance que o computador objetivamente considera fraco. Mas do ponto de vista humano, coloca problemas pro Magnus resolver. É o sacrifício. Bispo toma h7. Segundo os computadores, isso aqui é um sacrifício furado. Mas a preta precisa jogar muito precisa pra conseguir anular esse ataque. E o Vachet colocou, resolveu testar as capacidades de defesa do Magnus. É difícil ver o Magnus nas cordas. Poucos jogadores conseguem jogar muito agressivo com o Magnus. O repertório do Magnus, os lances dele, ele sempre leva pra situações mornas, onde é o forte dele. Então vamos ver agora o Magnus numa situação extrema. Ele toma esse Bispo e agora a torre h3, cheque. O rei vem pra g8. O Magnus tem 9 minutos no relógio. Mais tempo que o Vachet. E agora a dama h5 ameaçando o mate. Nessa situação, o Magnus, ele só tem um lance que ele fica ganho na partida, segundo os computadores. Que seria f6. F6. E o Magnus erra. O Magnus joga o lance que parece igual a esse, que é f5. Mas f5 é um erro aqui, segundo os computadores. Vamos tentar descobrir por quê. Eu vou mostrar o que aconteceu na partida e depois nós voltamos e eu vou, a gente vai tentar descobrir qual seria a forma de vencer para o norueguês. Ele jogou f5, que é um erro, porque agora ele leva cheque em h7. E quando joga tem um lance fantástico que o Magnus não tinha visto, que é torre h6, ponto de exclamação. E aqui tem uma ameaça de dama g6, cheque. E quando sai o rei, mate. Bom, aqui pessoal, os computadores dão empate, não acham uma boa defesa para o Magnus, só que o Magnus não pode empatar, porque se o Magnus empatar, ele perde o campeonato e o Vacher se torna campeão. Então o Magnus arriscou tudo com dama toma c4. E aqui o Vacher viu o arremate, que eu não tinha dado spoiler. Eu vou deixar aqui agora para vocês tentarem descobrir. Escrevam nos comentários qual é o lance que a branca vence. Quero ver quem descobre. O lance é, vou falar a resposta, hein? Torre f6. Olha que bonito esse lance. Ele obriga o rei agora a sair, porque esse peão está cravado. E o Magnus, quando tira o rei, leva dama, toma g7. Ameaçando mate. E aqui, quando você toma, aqui você toma de peão, pessoal. E é um duplo ataque sem defesa. Eu ameaço mate em e7, como f7 e f8, coroando com cheque. Não tem como defender as duas ameaças. Mas você poderia me dizer, mas Gabriel, e se eu jogo dama c5 defendendo aqui? Bom, pessoal, aí você leva outro cheque, que a torre toma e6. Não tem como defender os dois pontos. E com isso, o Magnus Carlsen, sinceramente, foi massacrado pelo Vachiela Grave. Quando que a gente ouve uma coisa dessas? Magnus levou um chocolate aí de 2 a 0. Vamos voltar aqui, pessoal? Vamos voltar, porque agora é hora de descobrir qual seria a solução. Como o Magnus venceria isso aqui? Então, segundo os computadores, f6 é a defesa. Vamos entender a diferença? Dama h7 da mesma forma viria, rei f7. E agora, torre h6 não serve, porque nós temos rei e8 e não tem torre toma peão. Olha que detalhe, pessoal. O detalhe é esse. O peão entra na frente do ataque. Com o peão em f5 não tem como jogar rei e8, porque leva torre toma peão depois, né? Então, um detalhe bem interessante. E o Magnus aqui está ganho segundo os computadores. Poderia continuar ali com cheque, talvez. Mas aí tem dama f7 vindo, né? Defendeu tudo. Então, pessoal, tá aí o homem sangra. Magnus Carlsen é de carne e osso. E depois de algum tempo perdeu um campeonato, uma decisão. Na realidade, perdeu dois match seguidos ali hoje, dois mini-match. O primeiro para o Vachê por 2,5 e 1,5 e o segundo por 2 a 0. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.